Fala galera, Bruno Aurelio aqui com mais um vídeo de introdução ao Legacy. Hoje vamos falar sobre o Mono Red Prison ou também conhecido como Dragon Stomp. O deck se chamava Dragon Stomp porque ele era baseado em cima de uma carta chamada Hack do Speed Dragon, de Dissension. Como o deck deu uma mudada e hoje ele é muito menos agressivo, ele é o Mono Red Prison. Prison no Magic é um termo utilizado para decks que impedem os oponentes de jogar. Seja através de Lock Pieces, que é o mais comum, mas também através de Mana Denial e etc. Esse deck utiliza as famosas Lock Pieces. Para fazê-las, ele usa as suas 11 Montanhas Básicas, provavelmente o deck com mais básicas do Legacy, que talvez perdendo só para o Defend Texas. City of Traitors, que é um terreno que gera duas manas incolores, só que quando você baixa outro terreno, você tem que sacrificar. É um terreno que para a maioria dos decks não é muito bom, porque você quer fazer 2, 3, 5 terrenos, mas para esse deck ele é bom, apesar de como o primeiro Land Drop não ser muito bom. Ele acelera bastante, fazer 3 manas no primeiro turno não é difícil. Ancient Tomb, que te dá 2 de dano quando gera 2 incolores, sensacional, tem que tomar cuidado, claro, com a sua vida, mas te acelera bastante ao ponto da parte do dano ser menos relevante. Chromimox, como já falamos no Deck Tech de Belcher, quando entra em jogo você tem que exilar uma carta da sua mão que não seja um artefato nem um terreno e ela gera uma mana igual a cor daquela carta. Então, maravilhoso, esse deck é uma cor só, então você não precisa se preocupar em ter uma carta verde na mão e precisar gerar preto, por exemplo. E o importante é que a Chromimox fica em campo e tira uma carta da sua mão, isso vai ser relevante daqui a pouco. E o grande macaco, que você exila ele da sua mão e gera uma mana vermelha. Isso não usa pilha, então não toma Stifle, não toma Counters, isso pode surpreender o seu oponente, né? Você joga uma mágica sem mana na pilha, mana na pool, o oponente dá um Daisy ou um Spell Pierce e você exila um macaco. Maravilhoso, e ele também pode ser castado como criatura. As Lock Pieces do deck são 4 Blood Moon, que é um encantamento que faz os terrenos não básicos serem montanhas. Como o Legacy tem muito terreno não básico, Tundras, Underground Seas, Tropical Island e Fatlands, mesmo nos decks que não tem tantas não básicas assim como o Miraculous, eles usam uma base de Fatland bem alta, a Blood Moon atrapalha eles. Esse deck é monocolorido, não tem problema só City of Traitors ou Ancient Tomb gerarem apenas vermelho. E o Magos of the Moon, que é a mesma carta que a Blood Moon, só que na forma de bicho. Já que o Magos é uma criatura e é mais fácil você lidar com criaturas do que com encantamentos, você joga com menos Magos do que Blood Moon normal. Algumas vezes eu jogo com 4 e 4, mas se você tiver que escolher um para usar mais, é melhor escolher a Blood Moon. A maneira de impedir o oponente de jogar mágicas sem interagir com os terrenos, a cor dos terrenos, é na forma de cálice do vácuo, que é uma mágica que custa XX. Então, para cada duas manas que você paga nele, ele entra com um marcador só. Então, 2, um marcador. 4, dois marcadores. 6, três marcadores. Toda vez que o jogador joga uma mágica de custo X, sendo X igual ao número de marcadores no cálice, o cálice anula aquela mágica. Então, como o deck gera duas manas ou três no primeiro turno bem facilmente, um cálice para um vai impedir grande parte do deck's legacy de jogar. Naquele brainstorm, ponder, espadas em aradas, delver, o cálice anula aquela carta. E também existe o fato de que, às vezes, o oponente esquece que tem um cálice na mesa, ele joga a mágica e o cálice anula. É um trigger, o oponente esquece, você lembra do trigger e a carta é anulada. Também é importante lembrar que esse deck não tem drop 1. Então, o cálice para 1 não vai te atrapalhar e o cálice para 2 vai te atrapalhar pouquíssimo. Então, ele é feito em cima das próprias lockpices. Como disse o Magus Odemun, mesmo que ele atrapalha 8 dos seus 19 terrenos, ele não vai te impedir de jogar Magic. Da mesma maneira que um cálice para 1 não vai te atrapalhar. Trisfera, também conhecido como 3-ball, enquanto ela estiver desvirada, cada mágica que fosse custar menos de 3 manas, custa 3 manas. Então, aquela mágica de custo 0, 1 ou 2 vai custar 3. Isso, por si só, já atrapalha o oponente, porque você viu que é bem fácil gerar 3 manas no primeiro turno. Se você estiver no play, você faz City of Traitors, Chromimox, Trisfera, e o oponente só vai poder jogar a partir do terceiro turno. É importante lembrar que a Trisfera, ela lida com custo prático de mana, e não custo convertido. Então, a Force of Will, apesar de custar 5, você joga ela por 0. Como a Trisfera se importa com o custo prático, com o custo pago de mana, com a Trisfera na mesa, a Force of Will custa 3 manas, exilar uma carta azul e pagar 1 de vida. Muito bom, né? Você atrapalha completamente os jogos dos oponentes. Daisy também tem que voltar uma ilha para sua mão e pagar 3 manas. E a Ponte Traiçoeira, quem joga a Modern conhece muito bem essa carta. Criaturas com poder maior que o número de cartas na sua mão não podem atacar. Como esse deck limpa a mão bem rapidamente, você geralmente vai impedir o seu oponente completamente de atacar. Aquelas criaturas grandes já não vão atacar normalmente, um Tormogoyf raramente vai conseguir bater com uma ponte na mesa, mesmo que a sua mão esteja relativamente cheia. e em alguns momentos você vai limpar completamente sua mão. Aí ele não vai conseguir bater nem com as menores criaturas. Como eu disse, a Chromimox, ela tira uma carta da sua mão. Às vezes você não precisa da mana, mas você fazendo a Chromimox e exilando uma carta da sua mão faz com que a Snaring Breed tenha mais efeito. Você também pode fazer a triquzinha de... Vamos dizer que você tem uma criatura de poder 2 na mesa. Você fica com 2 na mão, depois de comprar bate e depois joga uma carta. Assim você bate e o oponente não, tornando um efeito assimétrico. As criaturas são o Bone Crusher Giant, que ele é um 3-3, é um 4-3 por 3 manas. E quando ele é alvo de uma mágica, o controlador toma 2. A parte boa dele aqui é que ele é uma aventura, então ele pode ser jogado por uma Vermelha, uma qualquer comum instant, dá 2 de dano em qualquer alvo e o Doro não pode ser perdido nesse turno. Então ele é uma criatura que serve como Removal. Lembrando que apesar dele custar 3, o Stomp custa 2. Então isso também é influenciando o seu custo do deck, porque ele pode ser uma criatura ou uma mágica, mas se ele tiver um Cálice para 2 na mesa, ou uma Trinosfera, o Stomp ou vai ser anulado, ou vai custar 3 a mais. É importante lembrar disso. O Goblin Rubble Master, maravilhoso. Ele faz seus outros Goblins serem obrigados a atacar todos os seus combates. No início do seu combate ele põe um Goblin com Haste, e toda vez que ele ataca, ele ganha mais um mais zero para cada outro Goblin atacante. Então ele mata os oponentes muito rápido, ele surpreende, porque esse tipo de deck geralmente é muito lento. Então o oponente joga achando que o jogo vai demorar 10 turnos, quando ele resolve um Rebel Master. Muitas vezes com proteção de Cálice, para Raio, Fatal Push e Plouchers, Swords to Plouchers, o Rebel Master vai acabar com a partida muito rápido, ele consegue matar em 3 turnos, dependendo de quantas fetes o oponente estourou. E Fury Confluence, que é uma carta, ele é tipo um comando críptico, você escolhe modos, mas ele tem a cláusula de você poder escolher o mesmo modo mais de uma vez, você pode escolher até 3. Ele dá 1 de dano em cada criatura, ou 2 de dano em cada oponente, ou destrói um artefato. Então você pode mesclar, dá 3 de dano em cada criatura, 6 de dano no oponente, ou destrói 3 artefatos, ou misturar da maneira que você quiser. É bem versátil, às vezes a sua ponte traiçoeira não vem, ou você não consegue esvaziar a sua mão, e o Fury Confluence limpa as criaturas, muito bom também, porque é um Burning muito potente. Falando em Burning, temos a Chandra Torch of Defense, o mais um dela, você exila a carta do seu topo, e você pode jogá-la esse turno. Tem que pagar o custo, e não pode ser um terreno, porque é cast. Mas, se você não jogar, ela dá 2 de dano em cada oponente. Muito bom, é uma fonte de Card Advantage, mas também, é uma maneira, não só de dar Burning no seu oponente, mas de contornar ponte, porque, a carta não vai para a sua mão. Ela é exilada no final do turno, mas ela não vai para a sua mão. Ela gera duas vermelhas, no outro mais um dela, muito bom, porque às vezes você tem que, sacrificar City of Traitors, exilar macaco, a sua fonte de mana, vai embora de alguma maneira, ou você toma uma Wasteland, e a Chandra, depois que ela está em campo, às vezes você consegue fazer turno 1, ela serve como ramp, ou pelo menos para equiparar a sua mana, igual tinha antes. O menos 3 dela, dá 4 de dano na criatura alvo, o suficiente para matar, praticamente qualquer criatura do Legacy, que não seja a Gurmag Angler e Tarmogoyf, e o menos 7 dela, você ganha o emblema, que toda vez que você joga uma mágica, dá 5 de dano em qualquer alvo. Basicamente, deu o emblema, ganhou o jogo. E, o Carne, o Grande Criador, que as habilidades ativadas, de artefatos dos oponentes, não podem ser ativadas. Isso inclui, habilidade de mana. Então, isso é bem relevante, daqui a pouco voltaremos aqui. O mais 1 dele, até o seu próximo turno, o artefato alvo, que não é uma criatura, se torna uma criatura, com poder resistência igual ao custo de mana. É bom, mas você consegue bater até com a própria Transfera, ou Ponte Traiçoeira, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, para eles não tomarem removo. E, o menos 2 dele, você pega um artefato do seu side, ou exílio, revela e põe na sua mão. Então, ele é um wish, com uma cláusula a mais, de poder pegar do exílio. Às vezes, seu oponente consegue, às vezes, até dar uma plochers, da sua Transfera, você consegue pegar novamente. E no side, vamos ver o que o Karni consegue tutorar. Aqui no side, dá para ver que ele tem, uma rende bem grande, de cartas tutoráveis, mas também tem as cartas não tutoráveis. Então, vamos começar pelas cartas do Karni. Tor Modscript, como esse deck, que pretende fazer cálice para um contra quase todo mundo, usar Graffit Gers Cage, Relíquia de Progênitos, não é muito bom, porque existe uma chance de você, se deslocar com o próprio cálice. E também, como a Tormodos custa zero, se você faz o Karni, dá para pegar e já baixar a Tormodos, que é o que você quer, contra os decks de cemitério, que são bem rápidos. O Alquim Balista, aqui não tem como infinito, não tem Eliode, não tem Devonta de Druid, mas o deck gera bastante mana, serve como removal, serve como kill condition, mata planos walkers, e naquelas situações, onde ninguém ataca com snaring bridge, a Alquim Balista é quatro manas, põe o marcador, então ela é quase um punishing fire, porque ela consegue causar tranquilamente, um de dano por turno, sem precisar bater. Sorcerer Spyglass, que é uma Pitching Needle, que olha a mão do seu oponente, e trava habilidades ativadas, que não sejam de mana, porém, ela custa dois, e olha a mão do oponente, então, ela custar dois, é importante, porque ela contorna o seu próprio cálice, e ela olha a mão do seu oponente, que às vezes, uma Spyglass turno um, pode nomear uma FET, e o oponente perder turno zero, sem jogar. Liquid Metal Coaching, é um artefato que, vira, a permanente alvo vira um artefato, até o final do turno, é meio estranho, né, porque, bem, porque que você quer transformar alguma coisa em artefato, porém, lembrando que, a habilidade do carne, faz com que, os artefatos dos oponentes, não podem gerar, utilizar habilidades ativadas, então, o Liquid Metal Coaching, ele tanto trava Planeswalkers, quanto, se você transformar um terreno do oponente, em artefato, na manutenção dele, ele não vai poder gerar mana com aquele artefato, e, se você usar o mais um do carne, naquele, naquele, naquele terreno, o terreno vai ser destruído, porque ele vai ser uma criatura zero barra zero, porque o custo dele é zero, então, o Liquid Metal Coaching, ele serve tanto para travar Planeswalkers, quanto para destruir terrenos. A quarta bridge no side, porque assim, você, entre aspas, tem sete pontes traiçoeiras, né, são três no main deck, e mais quatro carnes, tudo bem que são quatro bridges em forma de carne, que custam sete manas, que é o custo do carne mais o custo da bridge, mas, bem, são tutoráveis, é uma opção a mais. E, Treliça Micocintizadora, ela custa seis manas, todas as permanentes são artefatos, em adição aos seus outros tipos, as cartas que não estão em campos, elas são incolores, e jogadores podem gerar qualquer mana para jogar spells, né, então, sua mana incolor pode castar uma carta verde. Ok, para que você quer isso? A Treliça, ela tem a habilidade estática de fazer tudo ser artefato, então, você não precisa apagar mana para travar todas as cartas dos seus oponentes com carne em campo, porque, assim, nenhum terreno do seu oponente vai gerar mana, e a única coisa que ele vai poder fazer é jogar cartas de graça, no caso, Force of Wheels da vida, né, e Dazies, e bater. Mas, como esse deck tem bloqueadores e pontos traiçoeira, geralmente, a Treliça mais carne ganha o jogo, né, além do fato de que o Legacy é um formato que não é baseado muito em permanentes, então, às vezes, você faz o carne e ele nem tem criaturas em campo, o carne mais Treliça, e aí que você ganha a partida. Ah, beleza, mas e aí, como que você ganha o jogo depois disso? Tranquilo, você pode, você continua jogando Magic, e a Treliça, ela custa 6, então, o carne subindo nela faz você bater 6. Não é tão difícil, mesmo que você tenha uma ponte na mesa, uma hora você acaba ganhando o jogo, porque o oponente não vai jogar Magic, e você joga. Uma hora você pega uma Walking Ballista e ganha, em infinitas maneiras. Para o Blast, né, é uma carta não doutorável, já falamos dela aqui, ela anula a mágica azul, ou destrói a permanente azul. Ela tá aqui, apesar de ser anulada pelo próprio, seu próprio cálice, porque ela serve para dois motivos. O primeiro é garantir que a sua mágica vai resolver. Naquelas partidas contra azul, onde o seu oponente consegue destruir seus artefatos com tranquilidade, dar muitos counters, você com uma mana a mais, do que o custo da mágica que você quer fazer, com o Parablast na mão, se ele jogar uma Force of Will, né, um Daisy, um Spell Pierce, Daisy não, porque o Z pagaria, mas você dá o Parablast, assim você garante que a sua carta relevante vai resolver, e ela destrói a permanente azul, então ela destrói Jace Mindsculptor, Teferinho, se for algum problema, destrói Oco, que é realmente muito problemático para esse deck, porque ele tira a ponte Traissor e Cálice. Então, apesar de ser, parecer contraprodutivo, ela é muito boa. Ley Line of the Void, é uma carta que você nunca vai caçar da sua mão, a menos que você tenha três Ley Lines na mão, e faça duas Chrome Mox exilando outra, mas ela está aqui, porque você pode muligar agressivamente contra os decks de cemitério, como Reanimator ou Dread, abrir com a Ley Line, e uma hora você ganha o jogo, são as partidas onde você não tem preocupação em ganhar o jogo, você só tem preocupação em não perder. Geralmente você não vai subir Ley Line contra Snapcasters, porque você já tem cartas melhores contra isso, mas, a Ley Line está aí para quando você precisar. Dead Gone, que é uma carta Split, você pode escolher um desses lados para jogar quando for conjurar, que é uma vermelha, dá dois de dano na criatura alvo, então, é um removal barato, apesar de ser taxado pelo Cálice, e o Gone, ele volta a criatura que você não controla para a mão do seu dono. Isso é meio estranho, mas o Dead é um removal bem eficiente, o importante é que o Gone, ele volta a Maritilage para a mão. Esse deck tem um problema muito grande, porque, quando o seu oponente faz o Maritilage, não tem como interagir, além da ponte traiçoeira. Então, é uma maneira de lidar com o 20-20. E por último, a carta preferida do deck é a Xandraça. Ela é 6 manas incounterável, então, você nem precisa ter o Power of Lash contra os controles, não é difícil de fazê-la no 3, no 2 é possível, mas não é tão fácil. E o mais 2 dela, o oponente ganha emblema, que no início da manutenção dele, tomam de dano, então vai ser acumulativo, cada turno que ela tiver em campo, você vai fazer o emblema. O menos 3 dela, dá 3 de dano em cada não elemental em campo, e o menos X dela, dá X de dano na criatura Open Swalker alvo, se ela fosse morrer, se turno exila. Ela tá aqui, basicamente, pra dar o emblema. Já que os controles não conseguem fechar o jogo muito rápido, a Xandraça vai ganhar a partida, mesmo que ela entre e morra em seguida, por criaturas, ou seja exilado por um Conscious Diediment, ela vai taxar o seu oponente a ponto de ele não conseguir ganhar antes. E se foi o Mono Head Prison, é um deck interessante, ele já foi um dos mais baratos do Legacy, hoje em dia a City of Traitors é bem pesada, e algumas coisas subiram bastante de preço, mas comparado a outros decks do Legacy, ele é bem barato, assim por dizer. Espero que tenham gostado, não joguem de Prison contra mim, porque eu adoro jogar com Utility Lens, e as Blood Moons e Magos sempre vão atrapalhar meu jogo. Deixem o like, se inscrevam, e até a próxima, pessoal. Tchau.